Eu estava dando uma explorada no conteúdo gringo de Doctor Who no YouTube, até que me deparou com um vídeo muito interessante de um canal chamado Who Time, onde é feita uma comparação mostrando muitas semelhanças entre a primeira temporada do Sylvester McCoy, como o sétimo Doctor, que se refere à vigésima quarta temporada da série clássica, e a primeira temporada da Judy Whitaker, como a décima terceira Doctor, que se refere à décima primeira temporada do New Who. Pois bem, os pontos levantados no vídeo, as semelhanças apresentadas, foram muito convincentes para mim, a ponto de me convencer que as duas temporadas possuem, sim, problemas e equívocos bem semelhantes. E se tratando de algo muito interessante e curioso, tendo em mente que muitos fãs da série não têm o contato com os conteúdos gringos em inglês de Doctor Who, hoje trago essa comparação aqui para vocês. Só deixando bem claro que a minha intenção não é copiar ninguém, apenas estou adaptando essa comparação, esse conteúdo feito pelo canal Who Time, para o português do Brasil, para o fandom brasileiro de Doctor Who. Aliás, o vídeo dele vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Se você se interessar, depois desse vídeo acessa lá, dá uma força também para ele, beleza? Ok, então explicações feitas, bora lá então para a comparação. Vamos aqui apresentar as semelhanças entre essas duas temporadas. Começando pela primeira semelhança, começamos analisando os dois protagonistas dessa temporada, o sétimo Doctor e a décima terceira Doctor. Começando pelo Doctor do McCoy. Tendo uma visão geral de toda a sua era, fica bem nítido que em sua primeira temporada não é deixado muito claro qual é a real personalidade do sétimo Doctor. Todas as principais características do personagem são apenas conhecidas a partir da vigésima quinta e da vigésima sexta temporada, onde vemos todo aquele jogo manipulador com um tom bem dark e sombrio do protagonista. Em seu arco de estreia, por exemplo, o Time in the Running, não dá para captar qual é a desse novo Doctor, pois na maior parte do tempo vemos o Doctor confuso por conta do efeito colateral causado pelo processo de regeneração, e ao mesmo tempo sendo enganado de forma bem ridícula pela Ronnie. Até mesmo a partir do ponto onde o personagem escolhe o seu traje, deixando a entender que ele se tornou de fato o sétimo Doctor, a partir desse ponto para frente do arco, ainda não nos traz uma total nitidez da nova personalidade do Doctor. Que diferente de muitas outras histórias pós-regeneração de estreias de Doctors da série clássica, como por exemplo Robot, a estreia do quarto Doctor, após ele vestir o seu traje conseguimos ter uma visão nítida da nova personalidade do novo Doctor, o mesmo acontece em Spearhead from Space, com o terceiro Doctor, e principalmente em Power of the Daleks, onde vemos que o segundo Doctor será totalmente diferente do primeiro, um Doctor mais biruta, atrapalhado, menos formal e menos ranzinza. Mas um arco só é muito pouco, então vamos falar de toda a temporada, que ainda te traz uma confusão na hora de entender esse novo Doctor. Às vezes ele parece mais simpático e descontraído, tanto na forma de agir, de se comunicar, como até mesmo na performance do Sylvester McCoy, apresentando momentos que tentam ser engraçados. Vejam alguns exemplos a seguir. Jude Whittaker, agora vamos falar de sua personagem. Acontece o mesmo com ela. Por mais que seu primeiro episódio tenha me trazido boas impressões da nova encarnação, tudo cai por terra a partir do segundo episódio, o The Ghost Monument. Porque diferente do Classic Who, no New Who, a nova personalidade dos Doctors, geralmente são apresentados nos episódios seguintes. Um exemplo, Into the Dalek. Vemos que o décimo segundo Doctor irá carregar aquela dúvida, aquele questionamento levantado no início do episódio. Será que eu sou um homem bom? Também vemos durante o episódio ele demonstrando ser um Doctor mais duro, como por exemplo, quando um dos soldados é morto pelos anticorpos, podemos dizer assim, do Dalek. O décimo segundo Doctor retrata a soldada de forma realista, dizendo que as pessoas morrem, que é um processo normal da vida. Uma cena bem pesada, mas que já apresenta qual o molde que esse Doctor vai carregar durante a sua era. Uma base para o desenvolvimento do personagem, sem contar que ele nos proporciona cenas e atuações sensacionais, como por exemplo, a conversa que ele tem com o Dalek no final, é incrivelmente de arrepiar. Agora, quando vamos para a décima terceira Doctor, além dela não transmitir toda aquela presença notável dos Doctors anteriores, a personagem também se contradiz inúmeras vezes, dizendo algo, mas depois dizendo o oposto do que disse anteriormente. Confira alguns exemplos a seguir que você vai entender melhor o que eu estou tentando dizer. Além disso, não é apresentado nenhum tipo de base, um molde aplicado na personagem que será desenvolvido ao decorrer da temporada. Em resumo, na temporada de estreia de ambos os Doctors, do sétimo e da décima terceira Doctor, não temos a nitidez de quais são as características principais das novas encarnações, quais são suas personalidades. Tá aí a primeira semelhança entre a décima primeira temporada e a vigésima quarta temporada. Agora vamos para o segundo tópico, a segunda semelhança, os Companions. A semelhança é enorme aqui. Começando pela vigésima quarta temporada, onde temos a Mel, que além de ser uma Companion que não agrada muito os fãs, ela não possui uma história de introdução no formato de televisão. Ela simplesmente aparece no arco Terror of the Vervoids, sem explicar nada ao público. Sua introdução só foi apresentada no audiodrama da Big Finish de 2013, chamado The Wrong Doctors. Além disso, não é apresentado um desenvolvimento da personagem, não existe nada que gire em torno dela de background. A Mel simplesmente carrega aquele estereótipo de donzela em perigo, sendo muito inconveniente com sua voz fina e seus gritos insurdecedores. E na maioria das vezes, ela sempre está presente nas listas de piores Companions dos fãs. Ok, agora vamos falar dos Companions da 13ª Doctor, e as Ryan e Graham. O curioso é que os três apresentam pontos até que interessantes e promissores, que se esperavam que fossem desenvolvidos. Como por exemplo a Yas. Vemos inicialmente que ela é uma guarda de rua, uma policial, então se esperava que a Yas fosse a Companion mais ativa dos três. Que entrasse em ação, sacrificasse pelos outros, que mostrasse coragem e bravura. Mas isso acaba por não acontecer, e vemos o oposto. A Yas simplesmente só acompanhou a Doctor e seus Companions, apenas soltando linhas de falas não tão efetivas assim. Muitas das vezes eu esqueci até que a Yas estava nos episódios, eu só lembrava dela nos créditos quando eu vi o nome da atriz lá. Sem brincadeira, eu não estou mentindo em relação a isso. Agora vamos falar do Ryan e do Graham. Dois Companions que possuem um laço muito grande. O Graham era namorado ou marido da avó do Ryan, a Grace, que infelizmente é morta logo no primeiro episódio da 11ª temporada. Em cima disso, se esperava um desenvolvimento mais profundo com esse trauma. Se esperava que isso poderia afetá-los em alguma coisa durante as aventuras. No caso do Graham, até que é bem desenvolvido. Vemos poucas vezes ele demonstrando a dor pela perda, e até mesmo se reencontrando com uma Grace falsa no episódio It Takes You Away. Já o Ryan demonstra muito pouco a dor pela perda, às vezes ele tem algumas revoltas, mas nada tão profundo assim. Além disso, é deixado bem claro que o Ryan possui um problema físico, que o limita a praticar atividades físicas que requerem mais esforços. Só que ao passar dos episódios, isso é completamente ignorado. Quando vemos o Ryan carregando armas pesadas nas aventuras e entrando em ação. No geral, esses três companions são muito mal desenvolvidos na 11ª temporada. Não são nada memoráveis e assim não sendo nada notáveis. E esse é o segundo ponto semelhante entre essas duas temporadas. Ambas possuem companions bem fraquinhos, que na grande maioria dos casos estão presentes nas listas de piores companions feitas pelos fãs. Agora vamos para a terceira semelhança, o terceiro tópico, que é a qualidade dos episódios e dos arcos. As duas temporadas apresentam plots fracos e episódios com avaliações bem baixas. Começando pela 24ª temporada. Time in the Ronnie. Um grande loop tedioso, uma história que não sabe pra onde vai, tendo o Doctor sendo enganado pela Ronnie, que está disfarçada de Mel. O mais ridículo é a vilã simulando a voz fina da Companion, e o tontão do Doctor caindo nisso tudo. Algo que, convenhamos, é meio tontinho ou parece coisa de criança. Paradise Towers, como já declarei aqui no canal, pra mim essa é disparada e a pior história da série clássica. É cringe ao extremo. Um arco que eu teria uma enorme vergonha de apresentar a alguém. Mas você não tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha porque não... Delta and the Bannerman. Cringe, do início ao fim, não precisa dizer mais nada. Dragon Fire. Algumas pessoas gostam dessa história. No meu caso, eu não consigo gostar. A única coisa boa que eu acho desse arco é a introdução da Ace. Só isso. Agora falando dos episódios da décima primeira temporada. The Ghost Monument. Um completo, vasto de nada. Uma corrida totalmente desinteressante, onde temos personagens secundários contando suas histórias de seu passado. Sabe, é um episódio bem sono mesmo, que nada é interessante. Rosa Parks. Possui uma mensagem muito, muito legal. Mas o seu plot com o clássico é bem... Pfff. Dittisaranga Canudrum. Eu acho que é assim que você pronuncia. Nunca sei como você pronuncia o nome desse episódio. Não preciso dizer alguma coisa sobre esse episódio. Pitzin. Homem Grávido. Poplote. A forma como eles eliminam o vilão. Arachnese in the UK. Não preciso falar nada. The Witch Finders, que eu acho um episódio legalzinho, mas... É... Não é grande coisa também. Kerblan. Esse seria o Dragon Fire dessa temporada. Pois... Tem bastante gente que gosta, como também tem bastante gente que não gosta. Temos o final e o The Battle of the Rains of Strogonoff. Não sei pronunciar o nome. Perdão, gente. Perdão. Agora falando um pouco dos vilões. De ambas as temporadas não são tão marcantes. Não são nada marcantes, né? Sendo sincero. Na 24ª temporada temos o cringe em pessoa. O Chief Kerry Taker. No mesmo arco temos aqueles robôs assassinos. De corredores que andam na velocidade de uma lesma. Temos os Bannermans, que são muito cringe. E que não é apresentado no arco, qual é a motivação deles pra querer eliminar a raça, a outra raça. Presente nessa história, o Delta, né? A raça Delta. O Ken, né? Agora na 11ª temporada temos o Tim Shaw, que pra mim é o único que salva. Eu acho ele um pouco assustador, sabe? Tipo, sei lá. Os panos de chão lá de The Ghost Monument, eu não sei especificadamente qual é o nome deles. Perdão. O Krasko, o famoso valentão que diz, da próxima vez que eu ver você, eu te mato. Vou te pegar da saída, hein? As Aranha Genérica. O Pitzin. Os T-Giants, mais conhecidos aqui no canal como os Demoy. Pra quem é antigo aqui no canal sabe. Que na verdade eles não são os vilões. Eles são meio que uns caras gente boa. Só que cria aquela sensação de tipo, ah, tá então, whatever, sabe? Os Relador de Kerblam. Os Morax, que são legalzinhos, né? Mas nada demais também. O sapo de massinha de It Takes You Away, né? Proporcionando um diálogo bem estranho com a Doctor. Então vemos que ambas as temporadas colecionam histórias muito ruins, com roteiros bem fracos e com avaliações bem baixas. No caso da vigésima quarta temporada, naquele período o Doctor Who estava sendo ameaçado dia após dia de ser cancelado. Já a décima primeira temporada sofreu altas e duras críticas após sua exibição. Muita gente até parou de assistir, abandonaram o barco. Ambas possuem muitas semelhanças nesses pontos apresentados nesse tópico. Agora vamos para a quarta semelhança para o quarto tópico. O tom dos episódios e de determinadas situações. Olhando para trás, para suas temporadas anteriores, no caso do New Who, a décima temporada, e no caso do Classic Who, a vigésima terceira temporada, né? Do arco The Trial of a Time Lords. Vemos tons e acontecimentos mais sombrios e pesados, diferente de suas temporadas seguintes. O curioso também é que ambas são temporadas bem avaliadas pelos fãs. A décima temporada, por exemplo, é a minha season favorita do décimo segundo Doctor. E é uma das minhas temporadas favoritas do New Who. Já a temporada do The Trial of a Time Lords, eu não posso dizer o mesmo. Eu, particularmente, não gosto. Mas você encontra vários vídeos e várias análises, até mesmo no Timescales, né? Um site de avaliação, onde o pessoal deixa as suas notas. Que os episódios da temporada The Trial of a Time Lords são muito bem avaliados, né? São amados pelos fãs. Eu vejo muita gente falando que essa temporada é bem icônica, uma das mais icônicas da série clássica. Para ficar melhor em entendimento, confira alguns exemplos dos tons apresentados em suas histórias. wn-se a 3º a 31º a 32º a 34º a 3º a 34º a 35º a 55º a 87º a 38º a 83º a 3000º a 38º até a 36º a 84º a 38º a 35º a 42º a 39º a 41º a 39º a 38º a 18º até a 88ª 44º a 89º e 38º a 43º a 32º a 36º a 15º a 17º a 39º a 41º a 38º a 39º a 79º a 60º a те£s que gianto e播Ьcem em suasанный de 5000 alde e 42 a 32º a 41º a 66º a 36º a 38º a 51すila. 10º a 83º a 16º a 43º a 55º a 38º a 43º a 42º Estamos remember esse período de cá? Agora falando das duas temporadas que são o tema desse vídeo. O interessante é que elas têm o costume em comum de quebrar os climas mais obscuros e sombrios na tentativa de executar aquela famosa quebra cômica. Sim, isso acontece nas temporadas anteriores e em especial no New Who, mas funciona. Muitas das vezes é engraçado e dá certo. É claro que tem algumas vezes que não é engraçado também. Agora, tanto na 11ª temporada, tanto na 24ª temporada, essas tentativas na grande maioria das vezes acabam falhando, trazendo algo sem graça, que era pra ter graça. Não, não! Agora, vamos para o 5º e último ponto semelhante entre essas duas temporadas. O avanço dos efeitos especiais. Ambas as temporadas apresentam um desempenho máximo de suas eras no quesito de produção, de efeitos especiais e CGI's. A 24ª temporada, por exemplo, logo em Time in the Run, temos os personagens sendo absorvidos e lançados por aquelas bolhas, né? Temos em Dragonfire o rosto do Kane sendo desmanchado, um efeito incrível para aquela época. Em Delton the Bannerman, o Doctor salvando o ônibus com sua tardes. E até mesmo as fantasias dos monstros são bem melhores, né? Como a do T-Trap de Time in the Run. Agora falando da 11ª temporada. Ela possui toda uma fotografia renovada comparada com suas temporadas anteriores. Temos cenários mais vivos, cheios de cores, com mais profundidade. Como, por exemplo, em The Ghost Monument, em The Demons of the Punjab. E até mesmo em The Tsaranga Conundrum, que é bem bonito aquele cenário da nave, a iluminação. Os vilões e os aliens são bem melhores também do que das temporadas anteriores, como o Tim Shaw, os aliens do Demons of the Punjab. E até mesmo o Pitin, o Pitin é bem feito. Tipo, você vê o CGI dele, é bonito, muito bem feito. Então é esse o quinto e o último ponto semelhante entre essas duas temporadas. Ambas possuem efeitos especiais e produções muito boas, excelentes. Mas os seus episódios não correspondem com a mesma qualidade. Bom, pessoal, é isso. Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa comparação? Pra você faz sentido? Pra você não faz sentido? O que você acha dessas semelhanças? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber o que você acha, ok? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, cara, por favor, deixa o seu like que me ajuda muito. Se inscreva no canal, aperte no botão vermelho aí pra se inscrever se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E se caso você já tenha o sininho ativado, confira aí se ele está realmente ativado. Porque já há um tempo, algumas pessoas têm relatado, alguns inscritos têm relatado que o YouTube não está notificando os vídeos para ela, entendeu? Então dá uma conferidinha aí. Qualquer coisa, desativa e ativa de novo o sininho pra ficar firme esse sininho aí e ativa. Enfim, é isso. Tô indo nessa. Falou, até um próximo vídeo. Mas você já tem vergonha? Não, não tenho vergonha porque não...